E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre a Netflix, mas sobre séries que são ou não um sucesso depois da primeira temporada. Ou mais especificamente, porque The Get Down tá sendo um fracasso de audiência. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer. E se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento. A Netflix tem a triste mania de ter fórmulas prontas que dependendo da série não funcionam. Tem séries que poderiam ao invés de ter 13 episódios, ter 8 ou 6 e não necessariamente com uma hora de duração cada episódio. Mas isso não é um problema só do serviço. Existem emissoras que fazem temporadas gigantescas com 22 episódios cada temporada. E são inúmeros os exemplos de sucesso com esse formato. O que acontece às vezes é pura e simplesmente aquela obrigação de fazer maratona, porque lançou todos os episódios de uma vez só. Quando existe mais de 6 ou 8 episódios, é indiscutivelmente melhor lançar um episódio por semana. Principalmente se a primeira temporada fez um certo sucesso e a série custou 120 milhões de dólares. A dificuldade de manter a hype é o que faz quase 80% das séries da Netflix despencarem de audiência nas temporadas seguintes. E mesmo com o alto investimento que The Get Down recebeu, o apelo midiático em volta da série não foi muito significativo. Não teve grandes alarmantes e por conseguinte ninguém ficou interessado. Existem teorias de que isso deriva do racismo por causa do protagonismo negro e por causa da história em si. Mas falando bem sinceramente, o problema de The Get Down é a temática, que não interessa a muitas pessoas. O hip-hop e a construção da cena musical no Bronx dos anos 70, juntamente com essa questão mais de dança e de música, definitivamente cai numa problemática de nicho. Porque não é um senso comum todo mundo gostar de hip-hop e todo mundo gostar de dança. E aí não é só problema de The Get Down, The Crown cai na mesma problemática. Mesmo que tenha rolado um investimento altíssimo também pra ela e ela tenha ganhado um Grammy no ano passado, isso não significa nem um pouco que a segunda temporada vai estar no hype e as pessoas vão querer assistir. Porque é aquela coisa, é uma história real, de época e que envolve a realeza britânica, que não é um assunto que interessa a todo mundo também. Stranger Things e 13 Reasons Why, por exemplo, foram sucessos trondosos na primeira temporada e vão continuar sendo nas temporadas seguintes. Uma porque é de fácil identificação e outra que existe um engajamento absurdo por causa do público, que são de adolescentes e jovens adultos. Se The Get Down não fosse de nicho e tivesse sido lançado propriamente nas redes sociais, a garantia de sucesso da segunda temporada seria maior. E aí a Netflix precisa aprender que não é porque o catálogo é de fácil acesso, que a decisão de assistir o que a gente vai assistir também é. Se ela não conseguir convencer o público de que é uma boa ideia gastar tanto tempo fazendo maratona de uma série, ou enfim, de uma segunda temporada, como é que como público nós decidiremos pelo menos começar a assistir ou dar uma chance? Então, basicamente, três fatores são necessários para uma série funcionar a longo prazo. Engajamento dos fãs, ou o famoso hype, tempo de duração e apelo midiático. Pode pegar e fazer uma pesquisa simples, por exemplo. Vai lá nas redes sociais e pesquisa por Stranger Things, ou 13 Weasel's Why, e vê se não tem um engajamento absurdo em todas as redes sociais. Agora faz a mesma pesquisa com The Get Down e The Crown, e vê se não precisa de o dobro de apelo midiático para elas terem um engajamento maior na segunda temporada. Tem uma opinião diferente? Concorda com o vídeo? Escreve aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Se gostou do vídeo, não esquece de dar o like e de se inscrever no canal, porque aqui a gente trabalha com lavagem cerebral, tá? Minhas redes sociais estão aqui do ladinho, na descrição do vídeo, para vocês curtirem, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri